Um homem acusado de assaltar dois carros fortes recebeu autorização da justiça para sair da prisão e fazer a prova de um concurso. Detalhe, concurso público. Atrás dessas grades está um detento do sistema carcerário do Piauí, mas ele não está preso. E nesta sala fez um dos testes físicos para o concurso da Polícia Militar do Maranhão. O candidato a PM, Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira, foi preso em dezembro, em Teresina, suspeito de roubar um milhão e meio de reais em dois assaltos a carros fortes. De acordo com a acusação, houve troca de tiros na hora da prisão. Luiz Carlos e outro suspeito foram presos. Com o grupo foi apreendido um arsenal, com armas de grosso calibre e até dinamite. Foi o juiz Linton Nogueira Santos que autorizou a saída temporária de Luiz Carlos da prisão para fazer a segunda etapa do concurso para a PM do Maranhão, que são os testes físicos. Na decisão, ele justifica que o denunciado tenha um filho de 11 anos e uma esposa cometida por uma grave enfermidade. Luiz Carlos chegou para os testes sem escolta e vestiu calça porque estava usando uma tornozeleira eletrônica. Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira foi reprovado, mas a decisão judicial que autorizou que ele saísse da cadeia para participar do concurso da PM surpreendeu até a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que defende a ressocialização de detentos, mas não dentro de uma instituição como a Polícia Militar. É uma decisão também inusitada. Em segurança pública, eu acho que não é o espaço adequado para esse tipo de ressocialização. A possibilidade de infiltração hoje no país é muito grande, inclusive pelas organizações criminosas. A Associação dos Policiais Militares de São Luís também se manifestou contrária à participação de um detento no concurso. Para maior espanto nosso, ele não só trocou tiro com policiais do Piauí, ele trocou tiros, inclusive, com pessoas do próprio Estado, da própria polícia do próprio Estado, que hoje ele quer ingressar nas fileiras. Luiz Carlos disse que a falta de treino na cadeia atrapalhou o desempenho dele nos testes. Ele faltou 200 metros de tempo na prova. Está novamente, entendeu? Até porque eu sou um cidadão, não sou bandido, entendeu? A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão declarou que respeita e cumpre decisões judiciais.